E aí Antônio, está matando a soldado viu? Olha, joga aqui Esse fundo daqui É irmão, é a primeira vez aqui Olha como está o peixe aqui Não está a ver aqui, mas é meu pai Olha aqueles cavalos ali Por ali, onde está aquele cavalo ali era tudo cheio d'água, as mulheres lavavam as roupas naquelas pedras ali onde está o balde ali Deram Antônio? Está tudo cheio d'água aqui A água não passava aqui não Aqui ela ia para o lado Agora arrombou se arrombou aqui Passar do lado de lá, tem que passar ali né Passar do lado de lá, ou ia nadando né Mas vai cavar minhoca não a gente não vai Eu acho que é aqui nesse Vamos dar uma olhada ali ver se tem minhoca Vai João João Tiotonio Só falta o João Porque o Tiotonio já está aqui É forte Agora pegou Antônio, ele está balançando aí ó Pegou e eu vi que estava balançando Não Está uns três quilos Que ele pegou agora Eita mara Essa água não ia lá pelo canto não Não ia, ela ia aqui e descia ali Fazia a volta ali É Ia para o Líder e descia para lá Aí nós tapávamos aquele canto ali e pescavamos na cuia Pelo ali abaixo E outras coisas aqui ó Quando ela estava mais baixa um pouco né E aqui era para tomar banho Uma banho aqui ó Quando a gente voltava ali, a mulher lavava a roupa ali Quando a gente voltava Acabou tudo Só Deus né Também é aí